Faça como quiser. Faça como quiser. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que a cor é esse carro? O que você quer? Tudo o que você disser Não seja um tagarela Não seja um tagarela Você é meu tipo Você é meu tipo Não me parto o coração Não me parto o coração Você tem um belo carro Você tem um belo carro Vamos falar em inglês Vamos falar em inglês Não estou me sentindo bem Não estou me sentindo bem Você está louco? Você está louco? Pergunte o que quiser Pergunte o que quiser Não me toque Não me toque Conhecimento é poder Conhecimento é poder Isso é caro Isso é caro Eu fiquei sem tempo Eu fiquei sem tempo O que você sugere? O que você sugere? É muito aconchegante É muito aconchegante Ela ainda não me morde Ela ainda não me morde Estou ficando nervoso Estou ficando nervoso Você foi em lua de mel Você foi em lua de mel Hoje você parece triste Hoje você parece triste Você está confortável? Você está confortável? Ele é uma pessoa do povo Ele é uma pessoa do povo Pode me dar um recibo? Pode me dar um recibo? Isso é verdade Isso é verdade Com certeza que sim Com certeza que sim É um dia quente É um dia quente Para aqui ou para ir? Para aqui ou para ir? Como é que acabou? Como é que acabou? Tente se dar bem Tente se dar bem Eu ando de metrô Eu ando de metrô Você tem uma namorada? Você tem uma namorada? Isso soa bem Isso soa bem Isso soa bem Cuidado com ele Cuidado com ele Eu vou arriscar Eu vou arriscar Isto é muito difícil Isto é muito difícil Isto é muito difícil Fica ao norte daqui Fica ao norte daqui Que jogos UI você tem? Que jogos UI você tem? Preparar Preparar Ir Preparar Preparar Ir Nós não queremos ir Nós não queremos ir Posso fazer uma sugestão? Posso fazer uma sugestão? Está chovendo muito Está chovendo muito Está chovendo muito Obrigado por seu tempo Obrigado por seu tempo Eu não sabia disso Eu não sabia disso Eu não sabia disso Será que eu poderia tentar? Será que eu poderia tentar? Você deixou cair isto Você deixou cair isto Em qualquer lugar serve Em qualquer lugar serve Foi divertido? Foi divertido? Não trapa-se-i Não trapa-se-i Isso é justo Isso é justo Será que ele vem? Será que ele vem? Isto é muito importante Isto é muito importante É muito suave É muito suave Eu sou tão crédulo Eu sou tão crédulo Vamos jogar Hulk Vamos jogar Hulk Nos vemos hoje à noite Nos vemos hoje à noite Estamos atrasados Estamos atrasados Você quer que eu te pegue? Você quer que eu te pegue? Há mais um problema Há mais um problema O seu filho está aqui? O seu filho está aqui? Eu tenho duas irmãs Eu tenho duas irmãs Isso é muito inteligente Isso é muito inteligente Tudo o que você pode comer Tudo o que você pode comer Tom é o namorado da Lucy Tom é o namorado da Lucy Colega de classe Colega de classe Ela é uma especialista Ela é uma especialista Ele passou o semáforo Ele passou o semáforo Ele passou o semáforo Ele passou o semáforo Não é de se admirar Não é de se admirar Eu gosto de sua camisa Eu gosto de sua camisa Eu gosto de sua camisa Eu fui até a loja Eu fui até a loja É bom ouvir isso É bom ouvir isso Eu preciso de um médico Eu preciso de um médico Você tem algo a reclamar? Você tem algo a reclamar? Eu só quero um lanche Eu só quero um lanche Podemos sentar ali? Podemos sentar ali? Solicitação Solicitação Eu pago as passagens Eu pago as passagens Preciso falar com você Preciso falar com você Abençoado sejas Abençoado sejas Isto é melhor Isto é melhor Vamos resumir Vamos resumir Eu sempre quiser escritor Eu sempre quiser escritor Sinto-me preguiçoso Sinto-me preguiçoso É dia 15 de maio É dia 15 de maio Eu não tenho estado lá Eu não tenho estado lá Está doendo Está doendo Isso é o suficiente? Isso é o suficiente? É melhor você ver É melhor você ver Algum problema? Algum problema? Eu tenho uma pergunta a fazer Eu tenho uma pergunta a fazer Açúcar, por favor Açúcar, por favor Açúcar, por favor Pode ser verdade Pode ser verdade Poderia acontecer Poderia acontecer Poderia acontecer Que grande multidão Que grande multidão Como eu devo fazer? Como eu devo fazer? É uma emergência É uma emergência Faz sentido pra mim Faz sentido pra mim Me diga a verdade Me diga a verdade Aquele carro ali é meu Aquele carro ali é meu A parede tem ouvidos A parede tem ouvidos Quanto eu devo a você? Quanto eu devo a você? Tudo isso foi em vão Tudo isso foi em vão Quem é aquele homem ali? Quem é aquele homem ali? Cerca de 10 quilômetros Cerca de 10 quilômetros Este café é amor Este café é amor Eu não posso te seguir Eu não posso te seguir Adorável, obrigado Adorável, obrigado Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Todo cão tem o seu dia Todo cão tem o seu dia Por favor, anote-o Por favor, anote-o Ontem 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 Tem sido um longo dia Tem sido um longo dia Não seja mal educado Não seja mal educado Não seja mal educado Está indo longe demais Está indo longe demais Estou orgulhoso Estou orgulhoso de você Estou orgulhoso de você Qual é o valor da tarifa? Qual é o valor da tarifa? Vamos torcer por sua equipe Vamos torcer por sua equipe Sinto muito incomodá-lo Sinto muito incomodá-lo Você está pronto? Você está pronto? Que tal um pouco de lingerie? Que tal um pouco de lingerie? Tenha cuidado ao dirigir Tenha cuidado ao dirigir Como você está pagando? Como você está pagando? Eu não pude ir Eu não pude ir Isso é ótimo Isso é ótimo Eu prefiro não Eu prefiro não Está frio hoje Está frio hoje Alguém está ferido Alguém está ferido Um pouco mais por favor Um pouco mais por favor Onde fica o aeroporto? Onde fica o aeroporto? Você vende sapatos? Você vende sapatos? Ele sempre faz isso por mim Ele sempre faz isso por mim Muito bom Obrigado Muito bom Obrigado Ela é bastante mansa Ela é bastante mansa Essa é uma possibilidade Essa é uma possibilidade Nós somos da Espanha Nós somos da Espanha Continuar em linha reta Continuar em linha reta Vire na próxima esquina Vire na próxima esquina A que horas é o jack-out? A que horas é o jack-out? Eu te amarei para sempre Eu te amarei para sempre Vamos praticar inglês Vamos praticar inglês Odeio estar sozinho Odeio estar sozinho Estou jogando a toalha Estou jogando a toalha Podemos passar sem ele Podemos passar sem ele Vamos pesquisar online Vamos pesquisar online A internet é viciante A internet é viciante Masculino ou feminino? Masculino ou feminino? Eu tenho muito dinheiro Eu tenho muito dinheiro De que romance é esse? De que romance é esse? O pé que está na linha 1 O pé que está na linha 1 Obrigado, senhorita Obrigado, senhorita Eu não fiz isso Eu não fiz isso Você está mentindo Você está mentindo Tem uma mancha Tem uma mancha Tem uma mancha É muito simples É muito simples Ninguém está nos ajudando Ninguém está nos ajudando Quantas línguas você fala? Quantas línguas você fala? Eu vou colocá-lo Eu vou colocá-lo Ele nunca me dá nada Ele nunca me dá nada Não coma muito Não coma muito Ele perdeu peso Ele perdeu peso Tive sorte Tive sorte hoje Tive sorte hoje Eu posso mudar? Eu posso mudar? Ninguém está lá Ninguém está lá agora Ninguém está lá agora Por que você disse isso? Por que você disse isso? A roupa faz o homem A roupa faz o homem Como você toma seu café? Como você toma seu café? O seu pai está em casa? O seu pai está em casa? Qual é o seu telefone? Qual é o seu telefone? Folhas de mandioca Folhas de mandioca O ônibus está chegando O ônibus está chegando Isso funciona para você? Isso funciona para você? Você está indo muito bem Você está indo muito bem Isto não é bom em nada Isto não é bom em nada Qual é o preço normal? Qual é o preço normal? Foi pelo cano abaixo Foi pelo cano abaixo Foi pelo cano abaixo Finalmente, sozinhos Finalmente, sozinhos Parabéns Parabéns por ter entrado Parabéns por ter entrado Por favor, me desculpe Por favor, me desculpe Posso pagar agora? Posso pagar agora? Posso pagar agora? Onde você colocou isso? Onde você colocou isso? Eu como de tudo Eu como de tudo Eu como de tudo Eu pego o metrô Eu pego o metrô Eu não apostaria nisso Eu não apostaria nisso No que você está pensando? No que você está pensando? O trabalho está terminado O trabalho está terminado O que devo vestir hoje? O que devo vestir hoje? Aqui está meu recibo Aqui está meu recibo Estou tão ocupado Estou tão ocupado Alguma criança? Alguma criança? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Denet é sexy Denet é sexy Poluição do ar Poluição do ar É um dia de vento É um dia de vento Vamos jogar bola Vamos jogar bola Poluição do ar Talk Poluição do ar